Eu concordo que muitas das coisas hoje... Eu concordo que o Estado é... Para mim, o Estado é inútil. Para mim, assim, para a minha vida. Não que eu ache que não tenha as suas utilidades ou tal. Mas é que, para mim, eu não uso o Estado hoje em dia. Toda vez que eu tenho que lidar com o Estado, é, normalmente, tentando me esquivar de uma bordoada que ele está me dando. Praticamente, ninguém usa o Estado hoje em dia. Ninguém interage. Quantas vezes você interage com o Estado? Aquilo que você falou, né? Você considera rua, mas rua é uma coisa que é do Estado porque ele pegou. Não precisava ser. Fora isso... É, a única coisa que me impede de achar que o mundo uncap vai acontecer tão cedo é a questão do ordenamento das regras. E quem mantém as regras, entendeu? Porque eu entendo que existem regras universais, como não matar, não roubar. É, ética libertária. Essa é a ideia que você tem de um mínimo ético, um mínimo de regras... Exato. Que não tem como quebrar. E, para mim, é bem legal você ter uma grande estrutura que mantém essas regras, entendeu? Eu não sei se a gente precisa de pequenas, várias estruturas mantendo a mesma regras, sabe? É, pois é. A ideia é justamente que sistemas distribuídos funcionam melhor do que sistemas centralizados. Então, você pode manter essa regra da mesma forma tendo um sistema descentralizado, um sistema aberto, em que já houve isso na história em vários lugares, né? Houve na Islândia, houve na Irlanda. Não durou, porque, como eu falei, na época era economicamente viável um Estado, você tinha vantagem em ter um Estado, mas a tendência é isso daí, é descentralizar funciona melhor do que centralizado. Você ter... Será que alguma hora alguém vai, tipo, uma grande empresa vai comprar um território em algum país abandonado e fazer a sua cidade privada? Oi, mas já tem isso. Ah, mas tem... Próspera em Honduras, já tem... Honduras? Como é que é isso aí? Me explica que eu não conheço muito. Isso tem um problema. Eu vou falar o problema para você. É o seguinte, na verdade, essa ideia surgiu nos Estados Unidos com, tipo assim, imagina uma coisa que seria legal, né? Os Estados Unidos funcionam muito bem. A maior parte das pessoas já acha que as cidades americanas funcionam muito bem. Então, imagina se um outro país, qualquer país, virasse para os Estados Unidos e falasse, olha só, eu vou deixar esse territóriozinho, esse pedacinho aqui, ó, você pode organizar para mim, você pode mandar um emissário, criar uma... incorporar uma cidade ali com as leis americanas, com tudo americano, né? Isso não deu certo, porque país nenhum quer ceder território nenhum por motivos óbvios. Claro. Mas daí, eles chegaram a um acordo que foi o seguinte, o governo de Honduras cedeu uma área... Cedeu assim, foi comprado, né? O pessoal pagou uma área grande, uma área que era desabitada, que ninguém usava aquilo ali, estava abandonado, e com a proposta de que essa empresa que comprou aquela área vai ter que pagar um aluguel para o governo de Honduras, mas é um aluguel fixo. E aí, ali dentro, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode, inclusive, colocar leis da forma que ela quiser, desde que não tenha algumas leis ali específicas, o resto ela pode fazer do jeito que ela quiser, ela não precisa seguir o padrão impostos, ela cobra o imposto do jeito que ela quiser, enfim, ela faz tudo ali do jeito que ela quer. E mais do que isso, eles conseguiram que o governo americano reconhecesse esse acordo de forma que, se Honduras amanhã virar e falar, não, eu quero tomar essa cidade de volta, porque esse é o grande risco que existe nesse tipo de empreitada, o governo americano poderia repreender, poderia fazer medidas, sanções contra o governo de Honduras, né? Agora, é o que eu falo para vocês, o meu grande problema com esse tipo de coisa, que eu acho que não vai funcionar, é pelo seguinte, é porque hoje já está enorme a cidade lá, já está rica, um monte de cidade bacana, um monte de casa bacana, está virando um polo de Bitcoin, um monte de gente que é coisa de Bitcoin está indo para essa cidade, está ficando um negócio muito bacana. Aí, o que começa a acontecer? O pessoal que mora no entorno da cidade começa a falar, pô, caramba, ali tem uma cidade bacana para caramba, eu morando aqui numa favela do lado, não sei o que lá. Aí, o que acontece? Já tem político com a plataforma de que, não, se eu for eleito, eu vou distribuir aquela riqueza e não sei o que lá, eu vou acabar com esse contrato. Ou seja, a cidade vira vítima do sucesso dela. Se ela fracassar, ninguém vai se importar, mas aí fracassou. Se ela fizer sucesso, ela vai virar vítima do sucesso dela, vai automaticamente criar um fator político naquele país para tentar tirar, tomar daquela cidade a autonomia. E por mais que tenha garantia, vamos combinar, você acha que os Estados Unidos vão entrar numa guerra com Honduras, com a cidade? Não vai. Você vai virar para o dono da cidade, eu sinto muito, meu amigo, você assinou esse contrato, aí se vira. Vamos lá, passar o embarguinho lá. Quem é que mora nessa cidade aí? São os gringos ou são os caras de Honduras? A maior parte é gringo, pouquíssima gente de Honduras. Em tese, está aberto a qualquer um. Se você quiser ir morar lá, você compra um terreno e pode morar lá. Precisa de visto? Não sei como é que funciona a questão de visto. Não sei como é que funciona. E não é a única não, tá? Tem várias iniciativas nesse sentido. Interessante, mano. Então parece que... Próspera a cidade, né? Então parece que se a gente for extrapolar isso aí que está acontecendo para 100 anos, vai que essa próspera aí vira, sei lá, uma Dubai da vida, né? Agora, uma outra forma de você ver isso, por exemplo, o cara lá de El Salvador está fazendo uns negócios bacanas também com o Bitcoin lá. Pode ser que seja... Fique sabendo, eles adotaram como moeda oficial, é isso? Como moeda oficial do país, é. Então, tipo, dá para comprar qualquer coisa lá no país com o Bitcoin? McDonald's, qualquer coisa. Todo mundo tem a carteira lá dada pelo Estado, coisa e tal. Olha, eu acho o negócio preocupante, tá? Porque o Estado mexer com criptomoeda é uma coisa que não está na raiz das duas coisas. Nem o Estado foi feito para isso, nem a criptomoeda foi feita para isso. Mas eu acho que é muito positivo essa experiência justamente porque está ensinando, está sendo um verdadeiro laboratório para o mundo todo, né? E está deixando muita gente preocupada, porque fez tanto sucesso lá, que já tem um monte de países aí querendo fazer a mesma coisa, né? Interessante. Até a ponto do FMI ter dado um ultimato para El Salvador. Não, para com isso daí, para com esse negócio. É, saiu dois dias atrás esse ultimato. Que forma de ultimato, assim? Tipo, ou isso ou eu vou parar de emprestar dinheiro para você? Saiu a notícia que o FMI... Não, não falaram nada desse tipo. FMI urge o governo de El Salvador a reconsiderar Bitcoin como moeda fiduciária. Os caras estão com medo de perder controle, né? Estão com medo de perder controle. É o que eu estou falando. E quando acontecer isso, não vai acontecer num país só, vai acontecer no mundo todo. E o Brasil, quanto que falta para a gente adotar aqui? Seria bom. Cara, esquece. Esquece. Não, porra. Assim, eu nem quero que o Brasil adote. Eu prefiro que fique do jeito que está aqui. Que as pessoas adotem. Que as pessoas comprem Bitcoin e passem a usar isso. Agora, veja. Olha qual vai ser o problema disso. No momento que você tiver uma massa crítica de gente usando Bitcoin, que o pessoal começar realmente a comprar e vender, usar só Bitcoin para transacionar, o que vai acontecer? A pessoa só paga imposto se ela quiser. Se ela não quiser, ela não paga imposto. O governo começa a perder dinheiro. O governo, para bancar funcionalismo público, esses montes de programas que tem por aí, a única alternativa que ele vai ter vai ser o quê? Vai ser imprimir moeda. Imprimir moeda causa inflação. Então, o que vai acontecer é que, no momento que o Bitcoin tiver uma massa crítica mundial, vai ser uma inflação maluca das moedas Fiat, louca. Tem gente que acha que já está acontecendo isso, porque a gente já está vendo uma inflação até nos Estados Unidos. Eu acho que não. Acho que isso ainda é muito função da pandemia e coisa e tal. Ainda não estamos vendo esse efeito ainda. Eu também acho que o melhor caminho para a gente minar o poder do Estado é mexer onde dói de verdade, que é o dinheiro. É, exatamente. É isso aí. Melhor do que política, melhor do que brigar contra o Estado fisicamente, melhor que tudo é você secar a fonte do Estado.